Policiais federais protestam contra Jair Messias Bolsonaro, presidente da república E tem aí uma galera revoltada E eu já vou falar pra você essa notícia E no que isso implica para os vigilantes Calma, 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 calma Meu nome é Ulisses Costa, eu sou instrutor de segurança privada Profissional de segurança privada desde 2012 Canal aqui desde 2015, criando conteúdos todos os dias Pra você, profissional de segurança privada de todas as extensões Os nossos cursos online em instrutorulisse.com A G16 é o nosso patrocinador, Clube de Tiro 24 Horas em São Paulo O link vai estar aí na descrição E se você quer fazer um curso de atendimento ao público e técnicas de abordagem Para profissionais de segurança, tá vendo aqui o banner aqui O link vai estar na descrição e no comentário fixado Só vai fazer quem estiver no Grupo VIP O link que vai estar lá é o link do Grupo VIP Te aguardo lá, lá vão ser passadas mais informações sobre o nosso curso Vamos à notícia, vamos à matéria E logo depois da notícia da matéria, fique até o final do vídeo Que eu vou te explicar o que isso implica para os vigilantes Vamos lá Bom, aqui tá a janela do site Pra aqui, vamos ver pra vocês acompanhar Metrópole, tá? É um site de notícias chamado Metrópolis, beleza? O jornalista que fez a matéria é que se chama Guilherme Amado É o colunista, beleza? Então pra vocês saberem qual que é a origem do site, qual é a origem da notícia e etc Vamos ler a notícia Policiais federais fazem protestos contra Jair Bolsonaro A gente da PF cobraram o Bolsonaro pelo não cumprimento da valorização prometida Te salvamos da facada E agora? Vai nos esfaquear pelas escolas? Pelas costas? A notícia é de 24 de 5 de 2012 Recente, estamos dia 1, fazem aí 6 dias aí Beleza? Vamos lá Aqui tá a foto deles aí, ó Com a faixa Te salvamos da facada E agora? Vai nos esfaquear pelas costas? Bolsonaro, honre sua palavra Quem enfraquece a polícia Acho que eles escreveram aqui Fortalece a corrupção E aí você vê aí Provavelmente pessoas que são servidores da Polícia Federal Ou são sindicalistas A Polícia Federal deve ter sindicato ou coisa do tipo, né? A Polícia Civil tem Policiais federais de todo o país Fizeram manifestações nesta terça-feira Contra Jair Bolsonaro Pelo não cumprimento de ações prometidas pelo presidente Para a valorização da corporação Agentes e delegados paralisaram os trabalhos Nos aeroportos do Rio de Janeiro, do Amapá Na frente da PF, do Ceará E levaram faixas cobrando o presidente Uma delas dizia Te salvamos da facada E agora? Vai nos esfaquear pelas costas? Não vê nem se frase de policial, né, cara? Ridículo isso, cara Ridículo Aí chega um outro problema aqui Outra forma de pressão ao Bolsonaro É a intensificação da fiscalização em aeroportos E a... Aí começa o problema bem grave, tá? E a redução da análise e autorização De porte de armas Uma pauta cara para o presidente e seus apoiadores Ou seja, os manifestantes Não a polícia Os manifestantes Que são muito provavelmente integrantes da Polícia Federal Utilizam como ameaça Suprimir um direito do cidadão Um mecanismo Onde eles deveriam analisar Tecnicamente Eles para fazer uma pressão política Ou trabalhista Ou ideológica Vão se abdicar Ou fazer corpo mole Como eles dizem aí Né? Ou intensificar Deixar mais rigoroso do que já é Porque é uma pauta do presidente da república Eu vou dizer uma coisa para vocês Mas no meu ver Todas as categorias têm direito a cobrar os seus direitos A pedir melhorias Valorizações Não que a Polícia Federal ganhe mal Porque a Polícia Federal ganha muito bem Procurem aí Salário inicial de um PF E eu não estou falando que tem que ganhar mal Para antes que comece esse discurso Ai, eles estudaram Ai, eles não sei o que Tá bom Tem que ganhar bem mesmo Pronto Mas não ganha mal Já ganha bem Tá? Não ganha mal Já ganha bem Um policial militar que se arrisca diariamente Aqui em São Paulo Que é um salário até que mais ou menos Comparado com os outros estados aí Ganha 3 contos 3 contos e pouco Policial Federal iniciando a carreira É 10 contos 12 contos Ai, Ulisses Mas aí é o nível superior Não sei o que Eu estou falando de risco Estou falando de situação de risco E trabalho Policial militar trabalha muito Tá? Então Vamos fazer uma equivalência aí Policial civil também tem nível superior E ganha muito menos E trabalha muito mais Pode ter certeza Pode ter certeza disso Agora É É É legal eles cobrarem valorização Cobram um aumento salarial Pô, legal Da hora Tem que cobrar mesmo Como toda categoria tem que cobrar Os seus direitos Sua valorização Eu não sou contra isso Agora você ameaçar Seja Eu não sei se são sindicatos Se é uma associação De policiais federais Se realmente Quem está nessa foto São policiais federais Ou são sindicalistas Não sei Não sei Cobrar e ameaçar Que vai travar pautas Que é obrigação deles fazer Porque são funcionários públicos E ganham muito bem pra isso Ganham muito bem pra isso E no quesito Vou falar aqui E no quesito Porte de armas E fiscalização na segurança privada Trabalham muito mal Muito mal Podem ser bons Na investigação de corrupção De lavagem de dinheiro De contrabando Tráfico internacional de drogas Pô, legal Fiscalização de fronteiras Mas com a segurança privada E armas de fogo no Brasil Trabalham muito mal Muito mal Mas muito mal mesmo Deixa Na segurança privada Então deixa Desejar muito Mas muito Cansei de vir aqui Defender a polícia federal De falar que o governo Tinha que estruturar Dar efetivo Dar verba Melhorar Pra melhorar a fiscalização E melhorar Os parâmetros Da segurança privada E aí uma notícia Dessa nos entristece Não sabemos a veracidade Não sabemos se essa patota Que tá aí com essas faixas ridículas Realmente são policiais federais Ou não Eu sei que isso é ridículo Ulisses O que que interfere? Pô Precisa falar o que interfere? Você é vigilante Que tá pensando em comprar a arma Ou que tá pensando em Pedir um porte de arma Se realmente isso for verdade Nos estados que Alguns tontos Ou Tontos não Mal intencionados Decidirem fazer isso daí Pra pressionar o presidente Politicamente Por questões Pessoais E trabalhistas Eu não defendo greve de vigilante Nunca defendi E olha que vigilante ganha uma merda Vigilante tem péssimas condições de trabalho Vamos comparar As condições de trabalho De um vigilante Com de um policial federal Quem será que realmente Necessitaria de uma greve De uma paralisação Eu não defendo Eu não gosto de greve Não acho uma medida boa Nem pra população Nem pra sociedade Nem pro colaborador Nem pra empresa Prejudica todo mundo Prejudica o próprio colaborador Prejudica a empresa Prejudica o cliente Prejudica a sociedade Como um todo Eu não sou a favor de greve Não sou a favor de paralisação Nunca fui Aí me veio uma notícia dessa Vinda de policiais federais Pessoas que ganham bem Tem um plano de carreira bom Tem uma estrutura boa Tem uma boa condição de trabalho Ai, Ulisses Não é bem assim Meu, compara com qualquer Atividade de segurança Com qualquer órgão de segurança Tirando aí a PRF Que tem uma estrutura incrível Compara com qualquer guarda municipal Com qualquer polícia civil Com qualquer polícia militar Com qualquer polícia penal Com qualquer agente sócio-educativo Com qualquer área da segurança privada Compara a estrutura da Polícia Federal Com as outras E aí vocês vão ter uma noção Estrutura e verbas Compare com as próprias polícias civis Porque aí muitos vão ficar Não, é porque a Polícia Federal estudou Tem nível superior Passou no concurso Pronto Compara com a estrutura das polícias civis Vamos acordar, hein? A gente sempre aqui Eu sempre elogio a Polícia Federal E sempre peço pra reforçar O efetivo A estrutura Verbas Mas isso aí No meu ver É uma vergonha No meu ver É uma vergonha Bom, enfim Coloque o que você achou Nos comentários aí Deixe sua opinião Vou ficando por aqui Sua vida é sua prioridade Vergonha Só isso que eu tenho pra falar Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui